Senhor Donizildo, seria ele um dos seres mais poderosos do universo? Descubra nesse vídeo. E aí galera, tudo bom com vocês? Nossa pessoal, já estou 5 meses sem postar nenhum vídeo. Parabéns Gwyn, parabéns. Então, estou planejando esse vídeo há muito tempo, e hoje ele finalmente chegou, aê! E neste vídeo, vamos descobrir o quão poderoso é o Senhor Donizildo, do site de humor negro brasileiro, mundo canibal, aparência. Ele é um senhor de idade baixo, calvo, possui duas mechas de cabelo loiro, tem olhos esbugalhados, um nariz grande, uma boca larga e uma gengiva roxa e sem dentes. Ele usa uma camisa branca, o suspensor é azul, está sempre descalço. Personalidade Ele é um homem full pistola, estressado com tudo e todas, basicamente eu às vezes. Ele se estressa por qualquer coisa, das mais idiotas possíveis. Só que o mais interessante nessa sua raiva, é que alguns poderes se manifestam quando ele está muito estressado. E eu vou comentar um deles nesse vídeo. Poderes Pirocinese O Senhor Donizildo aparentemente pode manipular o fogo, já que no curta, Senhor Donizildo e a sacola ecológica, ele acaba cuspindo um pouco de fogo. Não se sabe ao certo se ele pode realmente manipular o fogo, ou simplesmente ele só taca o espinho fogo de raiva mesmo. Pirocinese Metamorfose Metamorfose E assume isso de uma forma muito mais demoníaca e capirotesca, sei lá que porra é assim. Ficando gigantesco e depois se transforma no digsal, literalmente. Não é uma cena muito tosca, mas é maravilhosa demais viu. Criação Senhor Donizildo pode manifestar o objeto, já que quando ele se transforma no digsal, ele convoca um triciclo e mais tarde convoca uma armadilha, que faz um negócio com um atalho, que... Palavras não descrevem tamanha bizarrice e tosquice. Manipulação Manipulação da realidade No curta a sacola ecológica, o Senhor Donizildo fica mais uma vez pistola e distorce toda a realidade ao seu redor, transformando em um simples mercadinho em um vizlumbre do próprio inferno. Que cena foda, de novo, eu vou falar isso de novo. Pessoal, estamos falando do Senhor Daírio, que sobreviveu a barrigada do Edinaldo Pereira, que até o cachorro caramelo respeita, e que comeu dananão grosso, que derrotou o seu bestiandão com 2% de seu poder. O cara é foda meu prato. Pessoal, tudo bom pra vocês? Então, vou mostrar mais uma vez o meu rosto, e também vou mostrar o apartamento onde a gente tá morando agora. Sério, cara, sabe como eu tô feliz de ter saído daquele barrado que a gente morava antes. A gente tem essa vista aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha que vista incrível, não sei se vocês estão vendo, mas espero que esteja. Além disso, o lugar que é mais diferente é o lugar da menina que tá gravando, né? Não é aquele lugar que tá gravando, né? É simplesmente um ponto fechar essas janelas aqui e faz nenhum bagulho que acontece. Eu vou abrir. Fechei. Então, galera, eu só queria mostrar isso pra vocês. O motivo pelo qual eu não faz muito tempo que eu não tô fazendo vídeos. Já que eu tô muito parecido a preocupar com isso daqui, porque eu tenho uma vida, não vou viver só no YouTube. E valeu por terem assistido esse vídeo. Falou!